ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Estudantes lotam cursinhos preparatórios da cidade em aulão para o PSC, mas toda essa ansiedade é em vão. O processo seletivo contínuo da UFAM é cancelado. O motivo? Fortes indícios de vazamento das provas. Violência! Três pessoas foram executadas da noite de ontem até a manhã de hoje. As liquidações do Black Friday continuam hoje e os consumidores lotam os shoppings da capital. E você vai conhecer a história de um atleta que ganha vida vendendo bombons. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje pela manhã foi realizado o último aulão antes do PSC. Mais de 60 mil alunos se inscreveram para o exame. Sala lotada! Aqui muitos vão fazer a prova pela primeira vez. Eduarda quer uma vaga para a engenharia química. Ela conta bastante para a pontuação final. E muitas pessoas não levam a sério isso. Elas sempre deixam para recuperar nos dois últimos anos. Então isso é muito importante. Eu estou muito ansioso. Para conseguir entrar na universidade é preciso ir somando pontos desde o primeiro ao último ano do ensino médio. Por isso, quanto mais esforçado for o aluno, mais chance tem de conseguir um bom resultado. Eu sempre fico revisando, refazendo as provas dos outros anos. Neste cursinho são mais de mil estudantes. Os cursos mais desejados ainda são medicina e engenharia. E para conseguir a tão sonhada vaga é preciso tirar as últimas dúvidas. Hoje é um momento de encontro, é um momento de celebrar, é um momento de aprovação. Então nós estamos investindo maciçamente hoje em resolução de exercícios. Aqui eles estudam todas as matérias. Inclusive uma das mais temidas, química. Assusta bem menos do que assustava antigamente. Hoje o aluno já está bem mais consciente que a disputa é um pouco mais acirrada. Então ele tem que saber um pouquinho mais. Aqui no Amazonas, quase 67 mil alunos farão a prova. Cerca de 40 mil só aqui de Manaus. Desses estudantes, 14.754 são do último ano do ensino médio. E disputam mais de 2.700 vagas. E é nesta outra sala menor, onde estão os alunos prestes a fazer a prova decisiva. Caroline quer ver o nome dela na lista de aprovados para fisioterapia. E esse dia pode estar próximo. Tenho estudado no cursinho na escola e me dedicado e tendo calma para conseguir chegar lá. Pois é, mas tudo isso mudou porque o PSC foi cancelado. Quem conta para a gente o motivo é o repórter Fred Rocha. A suspeita é de que as questões das provas tenham vazado. A fraude teria acontecido no município de Parintins. Nós tivemos que fazer todas as análises, inclusive com o apoio da Secretaria de Segurança, para que nós pudéssemos, da Polícia Federal, para que nós pudéssemos chegar a essa decisão. Então ele está suspenso temporariamente, até que nós possamos fazer um outro estudo para identificar uma nova data. As provas do PSC seriam aplicadas amanhã. Quase 67 mil alunos foram prejudicados. O caso é investigado pela Polícia Federal. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Depois de uma campanha acirrada, foi conhecido na noite de ontem o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. O grande fluxo de veículos no local durante a votação, que começou às 9 horas da manhã e foi até às 5 horas da tarde, deixou o trânsito complicado na área. A última urna foi aberta às 6h40 da noite. Ao todo, 10 urnas eletrônicas e uma manual foram disponibilizadas para a eleição. O advogado Alberto Simonetti, que ficou durante 3 anos à frente da seccional da OAB do Amazonas, avaliou positivamente a sua gestão. Eu consegui trazer para a OAB os advogados de volta. Nós temos hoje mais de 40 comissões trabalhando em prol da advocacia e da sociedade amazonense. São quase 500 advogados. Depois de quase 2 horas de apuração, o resultado ficou assim. A chapa de número 30, OAB Forte Renova, do candidato Eule Carneiro, recebeu 70 votos. Já a chapa 20, Muda OAB Aliança, do candidato Jean Mendonça, recebeu 1.034 votos. O candidato eleito da chapa 10, Unidos pela Advocacia para Mudar Mais, Marco Schoi, recebeu 1.137 votos. É uma eleição muito difícil, onde pela primeira vez os muros da advocacia foram rompidos e houve uma participação muito forte de poderes estranhos da advocacia interferindo no processo eleitoral da OAB, o que é lamentável. A democracia é isso. Vamos para frente e a partir de hoje nós continuamos trabalhando no que eu gosto de fazer, que é advogar. A posse do novo presidente, que irá ficar à frente da seccional da OAB do Amazonas até dezembro de 2018, vai ser realizada em janeiro do ano que vem. Um adolescente de 15 anos foi assassinado com quatro tiros na cabeça na noite desta sexta-feira. O crime foi no São José II, zona leste de Manaus. Davi Correia Veloso já tinha passagem pela polícia e, segundo a mãe, havia saído cedo para a casa da namorada. Horas depois, foi encontrado morto. E na madrugada de hoje, dois homens foram executados no Cidade de Deus, zona norte. De acordo com testemunhas, três homens, ainda não identificados, chegaram em duas motos e efetuaram os disparos. A delegacia de homicídio investiga os casos. Mais de 3 mil pessoas passaram hoje pelo bazar da Casa Vida. A renda vai ser revertida para ajudar a instituição. Graça aproveitou para comprar parte do material escolar dos netos. Ela economizou pelo menos 40%. Aproveitar a oportunidade, porque a crise está um pouco afetando muitas coisas. Material de construção, roupa, sapatos e brinquedos estavam à venda. Os itens natalinos esgotaram em poucas horas. Tanta opção deixou Ana com dúvida na hora da compra. Colchão, roupa, brinquedo, material de cozinha, sapato, cinto, muita coisa. Mais de 3 mil pessoas estiveram no Clube do Trabalhador, na Zona Leste. Essa foi a quarta edição do bazar da Casa Vida. As peças estavam com valor a partir de 5 reais. Para Dione, o bazar foi a oportunidade para economizar nas compras e ainda contribuir para uma boa causa. Acho isso muito importante, a gente está em clima de Natal, ali as duas coisas, preço baixo e ajudar o próximo. A renda do bazar vai ser revestida para a Casa Vida. A instituição surgiu há 16 anos para atender crianças e adolescentes de zero a 18 anos contaminadas pelo vírus HIV. Hoje ainda há essa discriminação com as crianças com HIV. Elas acham que você andando um abraço, você vai pegar o vírus. Você não pega a doença com um abraço, você não pega a doença brincando com uma criança. Então a gente faz esse trabalho social durante o ano todo para atender a elas. Quem quiser fazer doações para a Casa Vida, pode entrar em contato pelo telefone 3656 1250. Em instantes, a gente mostra como foi o segundo dia de Black Friday nos shoppings da cidade. E ainda, conheça a história de um lutador de jiu-jitsu que vende bombons nos ônibus aqui da capital. É daqui a pouco.